Estamos de volta com o Direto do Plenário, já indo direto às imagens do Plenário Supremo para a segunda parte da sessão desta quarta-feira. E conforme combinado, pregou para julgamento da relatoria do ministro Marco Aurélio, sendo procedente de São Paulo, o recurso extraordinário, 591.340, sendo recorrente Polo Industrial Positivo e Empreendimentos Limitados, recorrido União, interessado Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo, interessado também Sindicato das Indústrias de Produtos Químicos para Fins Industriais Petroquímicas e de Resinas Sintéticas de Camaçari, Candeias e Dias Dávila, Simpec. Estão escritos para falar pela recorrente o Dr. Robson Maia Lins, pela recorrida Dr. Clóvis Monteiro, Procurador da Fazenda Nacional, pelo interessado Simpec, Dr. Everton Azevedo Mineiro, e pela CNC, Dr. Glaucia Maria Lauleta Francino. Diante do horário que se encontra a sessão, faremos então a leitura do relatório, as sustentações orais, e depois vamos suspender o segmento do julgamento para o voto oportunamente. Eu passo a palavra então ao relator, para o seu relatório. Presidente, vou resumir, porque em tese teremos uma hora de sustentação da tribuna. Adoto como relatório as informações prestadas pelo então assessor, Dr. Pedro Júlio Salles de Araújo. O Regional Federal da Terceira Região negou a acolhida a pedido formulado em apelação, assentando não ter implicado ofensa à Constituição Federal, os artigos 42 e 58 da Lei nº 8.981, de 1995, bem como o 15 e o 16 da Lei nº 9.065, de 1995, no que limitaram essa questão. Em 30% para cada ano base, o direito do contribuinte e também do devedor do imposto de renda de compensar os prejuízos fiscais. Prossigo dizendo que o tribunal entendeu ausente violação do conceito constitucional de lucro, tendo em vista a não extinção da dedução dos prejuízos da base de cálculo dos tributos. Afirmou necessário que a possibilidade de compensação esteja prevista em lei específica, apontando o histórico legislativo. Consignou encontrar-se a definição de lucro atrelada a um período de apuração, de maneira que a utilização de prejuízos anteriores para redução da base de cálculo configuraria benefício fiscal. Afirmou inexistir confisco tributário ou ofensa ao princípio da capacidade contributiva. Transcrevo, presidente, a emenda do acordo prolatado. No extraordinário articula-se com afronta aos artigos 145, parágrafo 1º, 148, 150, inciso 4, 153, inciso 3 e 195, inciso 1, alínea C, do diploma maior. Adui-se a verem as limitações impostas pelas leis referidas, configurado tributação sobre o patrimônio ou capital das empresas, não sobre lucro ou renda, alterando-se os conceitos delineados pelo direito comercial e pela Constituição Federal. Discorre-se que foi instituído verdadeiro empréstimo compulsório, pois o contribuinte, o devedor do imposto, desembolsa antecipadamente os tributos para posteriormente recuperá-los, com a compensação da base de cálculo negativa não utilizada. Sustentou-se a repercussão geral que foi admitida pelo tribunal. A União em Contra-Razões defende o acerto do pronunciamento do colegiado de origem. Foi admitido o extraordinário, houve a definição, como já adiantei, da repercussão geral, da definição da repercussão, a Procuradoria opina pela negativa de seguimento ao extraordinário, opinou anti-pronunciamento do plenário. E, num primeiro passo, neguei seguimento. Houve a protocolação de agravo e acionei a possibilidade de retratação e dei sequência ao extraordinário, porque constatei que as duas causas de pedir constantes das razões do extraordinário não foram abordadas no precedente, que seria o obstáculo à sequência do extraordinário ao relatório, presidente. Agradeço ao ministro Marco Aurélio. Falará pelo recorrente, o doutor Robson Maelins. Pode se dirigir. Excelentíssimo senhor presidente, ministro Dias Toffoli, o excelentíssimo senhor relator, ministro Marco Aurélio. Quero cumprimentar todos os ministros, seguindo aqui o ministro Alexandre Moraes, o ministro Fachin, o ministro Barroso, o ministro Rosa Weber, o ministro Fux, a ministra Carmen Lúcia, o ministro Lewandowski, o ministro Celso de Mello, o ministro Marco Aurélio já foi cumprimentado. Quero cumprimentar a Procuradoria-Geral da República, o subprocurador-geral da República, no exercício da Procuradoria-Geral, doutor Luciano Marismaya, cumprimentar os advogados, a Procuradoria da Fazenda Nacional, e dizer que este caso é submetido a julgamento, agora no tema 117 de repercussão geral no Supremo Tribunal Federal, essencialmente porque naquele caso, e o ministro Marco Aurélio já apontou no seu relatório, no julgamento anterior, no recurso 344, 994, cujo início de julgamento data de 11 de 11 de 2004 e o término em 25 de 3 de 2009, o ministro Marco Aurélio naquela oportunidade, como relatou, votou pela inconstitucionalidade da trava geral de 30%. Abriu divergência aquela época o ministro Eros Grau, fundamentalmente examinando três ou quatro argumentos, um deles era o aproveitamento do prejuízo fiscal como benefício fiscal, mas vale dizer, e aqui é um adendo importantíssimo, o ministro Eros Grau abriu essa divergência, entendendo e está expresso no voto dele, partindo do pressuposto da continuidade da pessoa jurídica, assim está expresso no voto do ministro Eros Grau. E o ministro, portanto, foi o relator, o ministro Eros Grau. Naquela oportunidade... Foi o redator. Foi o redator, o relator, o ministro Marco Aurélio. Naquela oportunidade, ministro Marco Aurélio, oito argumentos foram examinados. Anterioridade, havia uma discussão, a medida provisória de 94, a lei de 95, se era aplicado aos prejuízos formados no ano de 1994. Foi examinado a questão como antecipação de tributo, como aproveitamento de prejuízo fiscal, como inexistência de direito subjetivo, como irretroatividade, direito adquirido e resultado negativo e conceito de renda. Foram esses argumentos que foram postos naquela oportunidade e que foram vencidos aqui pelo voto divergente do ministro Eros Grau. Acontece que todo o pano de fundo daquele julgamento pressuponha e pressupõe a continuidade da pessoa jurídica. Como é que foi discutida aquela questão naquele momento? Pessoa jurídica tem um investimento de 100 reais, por exemplo, faz um investimento de 100 reais. Ela compra um determinado bem, depois aporta mais 50, mais 100, ele está formando o seu patrimônio para prestar serviço, vender mercadoria, industrializar produtos e assim por diante. Quando ele oferece as receitas, ele faz o encontro de conta, gastei 100 aqui, mais 50 ali, vou abater isso aqui como custo, se eu oferei 200, por exemplo, de receita, fazendo as deduções devidas, eu tenho que pagar imposto de renda sobre 50. O que é que disse naquela época a Fazenda Nacional e que foi incorporada ao voto do eminente ministro Eros Grau? Não, aqui existe uma legislação agora, existe uma lei de 2000, uma medida provisória de 2004, de 94, com a lei convertida em 95, que só permite desses 150 reais que eu investi para gerar o lucro no ano seguinte, no ano seguinte, no outro ano, só permite que eu abata 30%. Vou dar o exemplo, doutor, senhor procurador, geral da República, doutor Luciano Maia, você, na pessoa física, compra uma casa, você quer fazer um local, do lado, quer fazer uma benfeitoria, compra por 100, gasta mais 50 para fazer as benfeitorias, tem mais um parente que quer morar, muito bem, no ano seguinte você vende por 200, o seu imposto, o seu lucro foi 50 reais, mais 100 investido no bem, mais 100 nas benfeitorias, mais os 50, e aí você tem a diferença entre o custo de aquisição e as despesas, e esse lucro que será submetido à tributação. O que a fazenda quer, e pretende neste caso, é que os 150 não seja aproveitado como prejuízo, como investimento, ela quer, ela diz o seguinte, só 30% pode ser aproveitado, então dos 150 que eu gastei, eu tenho 30 reais dos 100, mais 15 dos 50, então 45 reais apenas, eu vou abater no exercício seguinte, e não os 150 que eu gastei no exercício anterior, eu vou abater só os 45 reais, se eu tiver lucro no outro ano, aí eu abato mais 30%, se eu tiver lucro em outro ano, eu vou abatendo 30, 30, 30%, até zerar esse prejuízo fiscal. Evidentemente que vossas excelências vão dizer, bom, então isso pressupõe que a empresa sobreviva, que a empresa tenha mais de um ano de vida, esse era o pressuposto daquela discussão, não foi aberta nenhuma discussão falando se a empresa tiver que extinguir, por exemplo, se a empresa quebrar, se a empresa, eu conversava com um colega aqui, vizinho, que trabalha, um advogado, um eminente advogado, doutor Igor, dizia, bom, e aquelas empresas concessionárias que tem prazo, sociedade de propósito específico, cinco anos para operar uma rodovia, então ela vai, está terminando o contrato dela, cheio de prejuízo acumulado, ela não pode acumular porque ela vai extinguir no ano seguinte e não teve lucro. E aí, como é que fica essa situação? Eu vou tributar, se eu oferecer toda essa, não puder abater o prejuízo fiscal, eu vou tributar o patrimônio dessa pessoa, dessa pessoa jurídica. E, portanto, o imposto de renda, e é neste ponto que nós alegamos como o primeiro requisito para admissibilidade e provimento do recurso extraordinário, o ferimento ao conceito constitucional de renda. Esse dispositivo, esse conceito constitucional de renda, e o ministro Marco Aurélio cita no seu voto um recurso extraordinário de 71.758 de autoria, de relatoria do ministro Luiz Galotti e um outro de autoria do ministro Carlos Veloso, 117.887, onde ele diz o seguinte, por maior que sejam as divergências doutrinárias sobre o conceito de renda, há um elemento na sua composição de que todos estão de acordo, a ideia de ganho, de acréscimo patrimonial. Você pode divergir do momento da formação desse acréscimo patrimonial, você pode divergir da composição desse acréscimo patrimonial, mas essa ideia é uníssona em todos os doutrinadores e o Supremo há mais de 30 anos vem se debruçando sobre esta matéria. Pois bem, vem agora e aí entra a parte em que o ministro Marco Aurélio disse, bom, eu vou seguir a jurisprudência, já mandou indeferir o recurso, nós protocolamos o agravo regimental, o ministro reconsiderou e disse, realmente, a capacidade contributiva, o conceito de renda, não só na trava em sentido geral, mas na trava também em outros momentos quando há extinção da pessoa jurídica. o conceito de capacidade contributiva, o conceito de renda, o conceito de não confisco que está no 150 inciso 4, se eu admitir a trava, a constitucionalidade da trava dessa forma ampla e restrita, eu estou ferindo estes quatro dispositivos e são estes quatro dispositivos que não foram analisados naquela época com a advertência expressa na página 4 do voto do ministro Marco Aurélio dizendo que essas questões não seriam submetidas, seja porque não foram pré-questionadas, não estavam no recurso no acórdão da quarta região, era um recurso do Paraná, seja porque também o processo não teve repercussão geral na época, esse processo começou a ser julgado em 2004, terminou em 2009, a interposição dele foi antes da emenda 45, então ele não estava submetido ao rito da repercussão geral e portanto este sim está submetido. Então, excelências, e já me encaminhando para o final, a noção de acréscimo patrimonial, não só de forma geral, mas principalmente os amigos que os curiam vão falar que quando há extinção, seja por circunstância fática, por exemplo, minas, os desastres, as concessionárias que têm prazo de validade, às vezes tem um contrato só, uma rodovia, ela está acabando com prejuízo fiscal, você vai tributar o patrimônio dela, as arrecadações, os tributos que elas anteciparam durante os exercícios, eles não podem ser abatidos, é só os 30%, é isso mesmo que nós estamos decidindo? Esse ponto parece fundamental, mas é um outro, pode ser que vossas excelências digam, olha, isso já foi absorvido pelo sistema, não foi, eu trago aqui exatamente o contrário, o sistema não vem aceitando o sistema infraconstitucional, veja que eu não quero definir a Constituição pela norma infraconstitucional, mas eu estou dizendo como é que o sistema caminha, e trago aqui o artigo 166, 165 da Constituição, inciso 6, combinado com o artigo 5, inciso 2 da Lei de Responsabilidade Fiscal, que prevê que todos os benefícios de natureza financeira, tributária, creditícia, figurem no demonstrativo de gastos tributários da União. Essas compensações, ministro Marco Aurélio, não estão em nenhum momento figuradas no demonstrativo da União como sendo um benefício fiscal. Se tivesse prevalecido esse entendimento lá de 2009, das duas, uma, ou se fez um grande equívoco aqui, ou as autoridades estão praticando crime de responsabilidade ao não colocar essa proibição, essa trava de 30% como incentivo e benefício fiscal e, portanto, isso puxado ontem da União, isso não está constando como benefício fiscal. Vou além, vou além, eu vou além das sociedades por ações. Lá no artigo, no artigo 189, está expresso que, enquanto a sociedade, a pessoa jurídica, não compensar todos os prejuízos fiscais, ela está proibida, artigo 189, está proibida de distribuir lucros. Ela não pode distribuir lucros para os seus acionistas. Está lá desde 1976, não é nenhuma emenda à lei das SAs. Está expresso. Então, o sistema infraconstitucional, não quero interpretar a Constituição com a lente, mas eu tenho que mostrar que o sistema positivado caminha para esse aproveitamento fiscal de forma irrestrita. Então, nesse dispositivo se consagra expressamente essa possibilidade. Tem mais. Exposição de motivo da medida provisória da medida provisória 900 e na exposição de motivo se diz expressamente que não é um benefício fiscal, é um direito do contribuinte. Deixa eu só pegar aqui o número da medida provisória que está no finalzinho da sustentação oral. Medida provisória 651 de 2014, convertida na lei 13.043 de 2014. A União reconhece no item 57 que a compensação de prejuízo fiscal é um direito do contribuinte, autorizando a sua utilização, inclusive, para fins de quitação de impostos. Abro aspas para citar o item 57, essa medida provisória que está na exposição de motivo. Veja como nem a União consegue enquadrar em termos financeiros e em termos contábeis, contabilidade pública, o prejuízo, a proibição do aproveitamento de 30% como prejuízo fiscal. Abro aspas. A urgência e a relevância da edição desta medida provisória surge a partir da necessidade de se resolver o problema recorrente da dificuldade de utilização de créditos frente à existência de débitos e seus efeitos sobre as finanças das empresas brasileiras em meio ao atual contexto econômico. É aqui, nesse item 57, que a União reconhece que vai criar mecanismo para garantir o aproveitamento desse direito de crédito nas hipóteses de parcelamentos tributários e assim por diante. Então, veja só que eu estou falando de uma empresa e aqui já encerro, já caminho para o encerramento, estou falando de uma empresa que tem continuidade, que tem vida, que tem periodicidade há mais do que um ano. Imagine quando a empresa encerra, imagine quando a empresa tem um contrato fixo, tem tempo certo para se encerrar, como é o caso de concessionária de serviços públicos, vai ter que tributar o patrimônio, não vai poder no último exercício aproveitar todo o prejuízo fiscal, vai ter que submeter a trava de 30%, isso é uma tributação sobre o patrimônio e evidentemente, se eu quiser encaixar como um tributo, eu encaixo como um empréstimo compulsório, inconstitucional evidentemente. Então, é essa a sustentação, pedindo o provimento, portanto, do recurso extraordinário para declarar inconstitucional a trava de 30% com base nesses três fundamentos, ferimento do conceito de renda, capacidade contributiva e não com fisco, e se assim não entender o tribunal, que pelo menos em relação às empresas que têm extinção, que são extintas por circunstância de direito ou por circunstância de fato, que se permitam o aproveitamento integral desses prejuízos fiscais. É a sustentação oral excelente. Agradeço ao doutor Robson Maia Lins e agora, pela recorrida, falará o doutor Clóvis Monteiro, procurador da Fazenda Nacional. Excelentíssimo, senhor ministro presidente, excelentíssimo, senhor ministro relator, excelentíssimas, senhoras ministras, excelentíssimos, e senhores ministros, excelentíssimo senhor vice-procurador-geral da República, senhoras e senhores advogados e servidores, muito boa tarde. Antes de tudo, eu queria registrar a alegria e a honra que é fazer a minha estreia aqui nesta tribuna do Supremo para defender uma legislação tão relevante para as finanças públicas do país. A Procuradoria da Fazenda me deu a oportunidade de estar aqui defendendo uma norma que segue um padrão adotado por outros países e uma norma que garante à União uma maior previsibilidade no fluxo de entradas tributárias. Trata-se da constitucionalidade da limitação de 30% à dedução de prejuízos fiscais do lucro líquido apurado em cada ano base. A Fazenda Nacional tinha preparado uma exposição mais sucinta do tema, mas em decorrência da defesa do recorrente e do ingresso de 3 amites e curia, no caso, isso nos move a uma argumentação muito alongada. De toda sorte, eu... em três partes para não alcançar vossas excelências e vou tentar ser breve. Bom, a primeira parte, eu queria dizer que esta matéria não é nova. Como o advogado que me antecedeu já falou e também constava no relatório do ministro relator, este plenário já julgou essa exata questão no recurso extraordinário número 344.994, isso em agosto de 2009. O curioso é que essa reflexão geral foi reconhecida em 2008 e naquela época estava pendente um voto visto da ministra Ellen Grace neste RE 344.994. Um ano depois, o caso foi concluído e por nove votos a um foi declarada a constitucionalidade da limitação de 30% à compensação de prejuízos fiscais. Inclusive, em dezembro de 2013, o eminente relator chegou a negar aprovimento a esse recurso extraordinário apontando que a jurisprudência estava pacificada, mas diante de uma grave regimental ele reconsiderou e acatou a alegação de que neste caso de hoje a causa de pedi seria um pouco mais ampla já que ela agregaria um viés principiológico que não foi enfrentado no RE 344.994 qual seja seria a violação aos princípios da capacidade contributiva da vaidação ao confisco e da isonomia. Ministro Marco Aurélio, a Fazenda Nacional reconhece a atenção e o cuidado de vossa excelência com o jurisdicionado. Contudo, com a máxima vênia não podemos concordar que aqui a causa de pedia é mais ampla. Explico. A menção a esses princípios capacidade contributiva e vaidação ao confisco ela é intrinsecamente ligada ao conceito constitucional de renda e foi sobre esse viés que foi decidido o RE 344.994 dizendo de outro modo quando o tribunal quando esse plenário aduziu que havia renda tributável mesmo diante dessa limitação de compensação ele estava intrinsecamente implicitamente também dizendo que havia capacidade contributiva e que não era um caso de confisco. no mundo prático não há como haver uma violação em separado a esses princípios eles são faces da mesma moeda portanto entendemos que não é uma causa de pedia mais ampla e também sobre a questão da isonomia não há violação ao princípio da isonomia se adotado esse conceito constitucional de renda que foi exarado no RE 344.994 que é um conceito segundo o qual o lucro ele depende de um período de apuração se de 1º de janeiro de um ano a 31 de dezembro a empresa experimentou lucro ela tem renda tributável e se essa empresa teve prejuízo em anos anteriores ela tem a possibilidade de compensar até 30% em cada ano base não há aqui um tratamento desigual e portanto não há uma violação ao princípio da isonomia pois bem excelência chego agora ao segundo ponto dessa exposição para dizer que a jurisprudência merece ser reafirmada e por que a tese da recorrente ela diz que não haveria a crescente patrimonial de uma empresa que experimentou lucro porque esse lucro ou uma empresa que no ano anterior teve prejuízo no ano seguinte teve lucro e quando ela está limitada a compensar ela diz que esse lucro do ano seguinte seria uma mera reposição da perda anterior o problema desta alegação é que por trás disso está uma lógica do direito societário o advogado que me antecedeu inclusive mencionou isso está no artigo 189 da lei das sociedades anônimas este artigo que disciplina a distribuição de dividendos ele fala que o resultado da companhia tem que ser do resultado da companhia tem que ser deduzidos todos os prejuízos acumulados então para ela poder distribuir dividendos todos os prejuízos que ela já teve já apurou desde sua fundação precisam ser deduzidos do resultado antes que ela distribua esse lucro isso é uma lógica do direito societário que não necessariamente precisa coincidir com o fato gerador do imposto de renda obviamente a União não é acionista da empresa recorrente e não está atrás de dividendos ela está atrás do imposto de renda que tem legislação própria e cujo fato gerador tem um conceito de lucro que depende de um período de apuração como já falei que é um período anual ou até mesmo trimestral por opção do contribuinte não precisam coincidir esses critérios de lucro para fingir dividendos no direito societário e lucro do imposto de renda porque primeiramente a constituição não prevê nenhuma regra sobre período de apuração do imposto de renda e nem mesmo também sobre compensação de prejuízo fiscal isso é uma matéria que está no âmbito da legislação infraconstitucional pois bem eu queria destacar também excelências que essa tese do contribuinte ela tornaria inválida também o modelo anterior de compensação de prejuízos fiscais que era o modelo que vigorava antes de 1995 a época da legislação atual nesse modelo anterior havia uma limitação temporal não era quantitativa era temporal concernente a quatro exercícios financeiros o prejuízo fiscal poderia ser aproveitado de uma vez só mas no limite de quatro exercícios se passassem quatro exercícios sem a possibilidade de utilização desse prejuízo ele estaria perdido então não é difícil imaginar também naquele modelo que uma empresa que tivesse mais do que quatro períodos de prejuízo o primeiro período estaria perdido então uma quantidade de prejuízo fiscal perderia a sua compensabilidade e aí estaria também de forma discernente da legislação societária que manda deduzir todos os prejuízos acumulados só que excelências esse modelo anterior de limitação temporal ele vigorava desde a década de 1940 e foi até 1995 nunca foi alegado em constitucionalidade disso e por essa lógica deveria ter sido só que não e ademais excelências eu queria destacar um ponto que é o fato dessa limitação quantitativa refletir uma prática internacional observamos isso em vários países que também impõem um limite quantitativo a compensação de prejuízos fiscais para ficar em alguns exemplos aqui eu vou citar Estados Unidos Reino Unido França Alemanha Espanha e Portugal e vários outros inclusive é certo que o percentual que pode ser deduzido varia não são 30% como o Brasil mas o meu ponto aqui a defender é que é um modelo de legislação adotado em diversos lugares porque como falei no início da sustentação é um modelo que garante ao governo um melhor planejamento orçamentário uma confiança no fluxo de entradas tributárias é uma legislação que é muito boa para as finanças públicas como adiantei e por esses motivos não é recomendável a guinada jurisprudencial deste plenário até porque antes de 2009 quando houve aquele RE 344994 já essa já era a jurisprudência do CARF e do STJ é como eu disse uma norma de 1995 que está em pleno vigor até hoje agora excelências eu chego ao terceiro e último ponto dessa sustentação oral eu vou comentar a hipótese da extinção da pessoa jurídica como foi aqui abordado já pelo advogado que me antecedeu em primeiro lugar excelências eu queria destacar que esse não é o caso da empresa recorrente a empresa recorrente não foi extinta não foi incorporada e esse argumento ele surgiu aqui no Supremo só depois que foi afetada a repercussão geral inclusive ele foi levantado primeiro pelos Amitikuri que ingressaram no feito de modo que isso representa uma grave violação ao contraditório não há evidente precautionamento nessa matéria nos tribunais inferiores isso não foi enfrentado isso não é o caso dos autos isso na verdade é uma espécie de consulta ao Supremo sobre um caso hipotético e ao nosso ver é uma violação à inércia da jurisdição o Supremo não pode responder consultas de casos hipotéticos tem que julgar o caso concreto que não é esse não é um caso de extinção mas de toda sorte essa análise eu tenho que comentar um pouco essa questão já que ela foi abordada e pode ser julgada espero que não mas o essencial é dizer que existe um dispositivo na legislação brasileira que proíbe expressamente que a empresa incorporadora faça utilize os prejuízos fiscais da empresa incorporada é o artigo 33 do decreto lei 2341 de 1987 ainda em vingou a finalidade dessa norma é óbvia o legislador ponderou que não que a a incorporação de empresas deficitárias não pode servir de instrumento de planejamento tributário porque se fosse permitido adquirir prejuízo fiscal empresas que estão a ponto de quebrar serviriam para empresas incorporadoras pagarem menos tributo isso foi uma ponderação feita pelo legislador numa norma que está em vigor atualmente e pelo mesmo motivo no caso da empresa que foi extinta a incorporada também não deveria ser permitida a utilização integral do prejuízo fiscal no ano em que era extinta porque eu vou aqui usar as palavras da ministra Helen Grace no julgamento anterior empresas deficitárias aqui abro aspas não tem direito a crédito oponível a fazenda pública disse a ministra lucro e prejuízo são contingências do mundo dos negócios e não existe direito a socialização dos prejuízos como a garantir a sobrevivência de empresas ineficientes a possibilidade de deduzir prejuízos fiscais do lucro líquido da empresa como está assentado na jurisprudência do Supremo é um favor fiscal o fato gerador do imposto de renda é apurado diante de um período e havendo lucro nesse período a renda tributável essa norma de 95 que permitiu a dedução é uma política pública é uma intervenção do Estado que visa minimizar o impacto da carga tributária nessas empresas que apresentam resultados negativos e como política pública ela depende de lei como favor fiscal ela depende de lei e nesse sentido excelências eu termino a sustentação oral com base nesses argumentos a fazenda nacional pugna pela reafirmação da jurisprudência do Supremo agora em repercussão geral pela constitucionalidade da limitação a compensação de prejuízos fiscais obrigado agradeço ao doutor Clóvis Monteiro e agora pelos interessados sindicato das indústrias de produtos químicos para fins industriais petroquímicos e de resina sintética maçari candeias e dias d'ávila falará doutor Everton Azevedo Mineiro obrigado excelência senhor presidente eminente relator ministro Marco Aurélio demais julgadores nobre membro do Ministério Público colegas servidores aqui presentes muito boa tarde e praticamente boa noite a todos vocês bem a defesa do mérito principal do RE já foi muito bem feita pelo recorrente polo industrial e muito bem combatida pelo recorrido fazenda nacional o simpec enquanto amico escuro quer lançar a debate na Suprema Corte uma particularidade imprescindível que não foi considerada expressamente pelo acordo recorrido reconhecemos isso com certeza mas levando em conta o efeito de repercussão geral de controvérsia atribuído ao presidente e a possibilidade de se interpretar de forma conforme a norma legal entende o simpec ser inoportuno que se faça algumas considerações sobre como é que afinal de contas funciona a metodologia desse aproveitamento de prejuízos e como é que funciona na prática e no direito a questão da limitação da trava a se saber se de fato é um favor é um direito absoluto é um dever absoluto como é que é isso na prática e na teoria e sua implicação no caso concreto no que mais importa ao simpec no evento dito aqui em tribuna já pelos dois advogados que me precederam quando a extinção da pessoa jurídica contribuinte pois bem o acordo recorrido lavrado em que declara ser constitucional a norma legal que prevê que é adequada a limitação de trava ele parte de um pressuposto lógico que é o mesmo em todos os julgados que vocês podem ler a respeito da matéria seria constitucional essa limitação essa trava ao aproveitamento de prejuízos na perspectiva de que no próximo ano a pessoa jurídica vai ter uma nova oportunidade de compensar novo ano calendário novo exercício e assim sucessivamente como disse a fazenda aqui da tribuna em sua oportunidade a legislação era outra previa antes aproveitamento integral com limitação temporal via legislação que ora se controverte estabelece uma limitação percentual e no mundo inteiro já foi dito que da tribuna e vai ser repetido não varia muito disso nunca é geralmente absoluto há sempre alguma regulação regulação para que efeito para fins de política fiscal então há uma reconhecida técnica legal de arrequidação país a país avalie-se até que ponto que se afrouxa e que se aperta a questão da liberação de aproveitamento mas nunca se frustra nunca se frustra tanto é assim que lendo o acordo recorrido objeto do RE o que que diz o acordo ele fala sim fala que é constitucional mas ele fala que a fazenda pode fazer o que bem entende absolutamente não em três passagens o voto é pequeno ele fala é constitucional na perspectiva no pressuposto lógico de que há uma limitação mas o contribuinte pessoa jurídica pode aproveitar isso no próximo exercício e no próximo e no próximo se houver base negativa para tanto para que não pareça uma falha específica do simpec o que consta e leu apenas uma linha do acordo recorrido o conceito de lucro não foi violado visto que os artigos tal e tal da lei 8981 não extinguiram o instituto da dedução mas apenas o limitaram e agora vem a parte importante sem prejuízo de sua efetivação em exercícios futuros então a norma legal editada pelo legislador e tal como interpretada executada pelo judiciário leva em conta isso ok eu limito mas eu olho lá na frente porque a empresa sobrevive a empresa continua eu limito agora como poderia ampliar e reduzir mas eu sempre miro que a empresa continua a sua atividade societária esse mesmo acordo recorrido deste processo aqui cita dois acórdãos um de STJ e um de TRF novamente excelências com a mesma estrutura lógica isso é imprescindível para definir que no caso concreto ainda que em tese se venha ratificar o entendimento da corte 2009 esse entendimento ratificado nunca foi absoluto a lei existe sim ela é aplicada sim mas nessa perspectiva da normalidade das coisas como toda pessoa jurídica ela vige por período indeterminado o que consta desse primeiro acordo de STJ e olha a idade dele de 98 muito antigo disse o acordo adotado pelo acordo recorrido do STJ a compensação da parcela dos prejuízos fiscais excedentes a 30% poderá ser efetuada integralmente nos anos calendários subsequentes ou seja mais uma vez reconhece-se que a trava é constitucional que a limitação integra um poder fiscal maior mas que isso só é feito porque o fisco a legislação permite o fisco executa que essa compensação seja efetuada em anos vindouros terceiro e último trecho do mesmo acordo recorrido deste processo TRF3 a compensação permite que o prejuízo verificado em um exercício possa ser deduzido do lucro real oferido nos exercícios seguintes ponto prossegue na mesma linha o prejuízo fiscal é a grandeza negativa a integrar a base de cálculo do lucro real nos períodos posteriores em toda manifestação que eu leio se de um lado a trava é revestida como constitucional de outro tem essa lógica ela é constitucional porque ela preserva de alguma forma com algum percentual de ferido diluído no tempo o aproveitamento ele não é anulado ele é postergado ele é diluído mesmo excelências no RE 344994 em que essa matéria realmente foi apreciada em nenhum momento houve esse poder absoluto atribuído ao fisco foi citado aqui o voto da ministra Alengrace e eu também o cito mas para mostrar justamente esse pressuposto lógico o que disse a ministra Alengrace no voto de 2009 quando reconhecia se constitucional a trava reconhecia a legislação como válida e vigente constitucional mas em qual perspectiva lógica o aproveitamento trata-se de meras deduções cuja projeção para exercícios futuros foi autorizada por quem pela lei e autorizada nos termos da lei que poderá naturalmente ampliar ou reduzir a proporção de seu aproveitamento nunca foi dito anular o aproveitamento foi dito ampliar foi dito reduzir e foi dito expressamente exercícios futuros então mesmo nessa suprema corte quando enfrentada a matéria a eventual manutenção das normas necessariamente leve em conta a manutenção da pessoa jurídica ou seja se ela tem um limite para este exercício ok no seguinte ela se cumprir o requisito legal pode aproveitá-lo mas nunca anulá-lo não está na lei não está em nenhum julgamento isso e nem no acordo recorrido e se mudássemos aqui nessa instância seria uma reformação em pé porque o acordo recorrido não deu esse poder absoluto ele fixou o olhar lá na frente compensa-se em outros exercícios além do acordo recorrido além do supremo tribunal federal temos o STJ que também tem julgado pela eventual manutenção dessas normas que fazem um limite de aproveitamento do prejuízo qual é a perspectiva de julgamento excelências a mesmíssima a mesmíssima leio uma linha só do STJ julgado de 2009 da Miss Eliana Calmon relatando limitada a dedução de prejuízos não existia empecilho de que os 70% restantes afinal só pode ir até 30 fossem abatidos nos anos seguintes até o seu limite total sendo integral a dedução o STJ mantém a norma mas olhem bem o antecedente lógico a premissa lógica dos jogadores sempre olham eu mantenho porque você pode aproveitar mais adiante limitado mas pode aproveitar e a própria exposição de motivos termina aqui o resgate histórico da minha fala a norma quando saiu MP que antecedeu a lei veio no mesmo sentido quando fala exposição de motivos a limitação de 30% garante uma parcela expressiva da arrecadação olha só a política fiscal em jogo fazendo a modulação para o mais ou para o menos sem retirar do contribuinte o direito de compensar até integralmente no mesmo ano se essa compensação não ultrapassar o valor do resultado positivo o legislador MP no caso depois transformado em lei reconhece que essa política fiscal de trava nada mais é do que isso técnica legal de arrecadação que nunca foi feita para anular a compensação mas sim para diferir no tempo aos sabores do respectivo poder competente por que isso é importante tantas ressalvas tantas leituras prévias do acórdão porque há um evento da vida que a norma de repente não pensou expressamente ou se pensou nem precisava falar a respeito mesmo que é o caso da pessoa jurídica que ano a ano sobrevive mas em um ano ela é fundida ela é cindida ou ela é incorporada ao contrário do que disse a fazenda em tribuna não está apletindo simpec aproveitamento pela empresa incorporadora incorporada é uma coisa incorporadora é outra para incorporadora tem vedação legal não se trata disso o que se trata é veio a norma de 95 presumindo que todo contribuinte pessoa jurídica sobrevive determinadamente estabelece uma trava a empresa vai aproveitando nos limites mas chega uma hora que ela é extinta por incorporação por exemplo o que fazer se nesse ano ela tem um aproveitamento que eventualmente não basta em 30% pela norma ela teria que usar o ano seguinte mas há um óbice material ela não sobrevive mais um ano ela não existe mais não há amanhã para essa empresa em casos tais entende o simpec que caberia caso a tanto vá essa suprema corte uma interpretação conforme ok as normas são sim constitucionais eventualmente estabelecem sim uma limitação de aproveitamento mas na linha da quadro recorrido na linha do que o Supremo decidiu no julgamento anterior de 2009 na linha de STJ na linha da exposição de motivos na linha da própria lógica da essência do sistema porque como dito aqui em termos de direito comparado nenhum país frustra o aproveitamento os países diluem temporalmente ou percentualmente mas nunca frustram então por isso arcabou o seu integral fático ou jurídico é que se compreende que se constitucionais forem as normas que se compreenda aquela oção no pressuposto de continuidade da pessoa jurídica porque se não sobreviverem se extintas forem e repito não se trata de incorporação de aproveitamento pela incorporadora a lei proíbe pela incorporada para nesse caso excepcionalíssimo de que o contribuinte pessoa jurídica não sobreviva e seja extinto de que não há aplicabilidade material e lógica da trava porque senão seria um único caso em que evidentemente tributado lucro fictício então excelência as razões que se vem a colocar o simpec são nessa perspectiva o acordo recorrido faz uma análise geral da limitação suas premissas lógicas são essas que eu acabei de colocar aqui sobre a continuidade da pessoa jurídica se o Supremo se propuser avançar nessa leitura conforme das normas que se chega ao que reconhecemos como a única saída lógica as normas valem eventualmente sempre valeram desde 95 mas para esse episódio de extinção da pessoa jurídica a norma não estava preparada para frustrar o direito de aproveitamento ela estava preparada para um período indeterminado de validade razão pela qual que se preserve ao menos aproveitamento integral para esse evento específico de extinção da pessoa jurídica obrigado agradeço ao doutor Everton Ezevedo Mineiro e agora o último a falar que fala pela interessada Confederação Nacional do Comércio de Bens Serviços e Turismo a doutora Glaucia Maria Lauleta Francino excelentíssimos senhores ministros ilustre e representante do Ministério Público ilustres colegas cumprimento a todos inclusive na pessoa doutor Clóvis fico feliz de testemunhar a sua primeira sustentação aqui no Supremo tenho a ingrata tarefa de procurar acrescentar elementos para o julgamento desse caso depois de brilhantes sustentações feitas por todos que me antecederam evidentemente nós não estamos diante de uma matéria nova foi uma matéria que foi apreciada conforme mencionado num primeiro momento o próprio relator ministro Marco Aurélio entendeu que se deveria aplicar esse presente caso o entendimento manifestado anos atrás mas concluiu que existem princípios e argumentos que naquela oportunidade não foram apreciados e que merecem ser apreciados na qualidade amicus curi minha tarefa aqui é pugnar para que haja a interpretação da tese conforme a constituição e especialmente para que se delimite o arcabouço fático a qual a tese aqui definida deverá ser aplicada como mencionado pelos meus antecessores tanto no julgamento de anos atrás como no julgamento do presente caso não se trata de situação de extinção da pessoa jurídica seja ela incorporadora seja ela incorporada o pressuposto fático do caso ora analisado é de continuidade da pessoa jurídica é de diferimento dos prejuízos que por uma imposição quantitativa de limitação quantitativa não podem ser aproveitados naquele exercício portanto o que pugnamos muito na linha do que foi consignado pelo próprio representante da procuradoria é que a tese a ser aplicada se aplique aos fatos ora submetidos a este colegiado e não a qualquer outra situação específica que não foi objeto de contraditório porque de fato não houve qualquer discussão neste caso específico que nós estamos aqui analisando uma situação de extinção da pessoa jurídica o elemento novo que eu trago é um estudo que foi contratado junto a consultoria Ernstian que nós fizemos chegar às mãos de todos vocês e evidentemente a ideia qual é a ideia é trazer o direito comparado como um elemento que possa colaborar na definição da tese ora presente por esse estudo o que a consultoria Ernstian fez foi analisar a legislação sobre compensação sobre o direito a compensação de prejuízos fiscais em 15 diferentes jurisdições em todas essas jurisdições a primeira conclusão é de que a compensação de prejuízo fiscal é de fato uma técnica de apuração de renda de variação de patrimonial positiva a segunda conclusão importante é que mais da metade desses países desses 15 países analisados estabelece algum tipo de limitação quantitativa ou temporal na linha do que foi colocado inclusive pelo colega da procuradoria e pelos meus antecessores somente três países entretanto estabelecem concomitantemente limitação quantitativa como é o resultado da aplicação da trava e também a impossibilidade de compensação dos prejuízos na hipótese de extinção da pessoa jurídica são o Brasil a China e Alemanha China e Alemanha como vocês poderiam poderão ver no estudo ainda relativizam essa impossibilidade portanto a depender da interpretação que o tribunal faça a respeito da aplicação da tese no caso de extinção de pessoa jurídica é muito provável que o país que o Brasil seja o país com a legislação mais restritiva onde prejuízos fiscais sejam desprezados pela descontinuidade da pessoa jurídica mas de novo não é essa a hipótese dos autos é muito importante que se diga evidentemente que existem vários argumentos e a gente não pode deixar de passar por eles que levam à conclusão pela inconstitucionalidade da trava de 30% não há dúvida que há uma limitação constitucional de tributação de renda e lucro não há dúvida que a compensação de prejuízos fiscais é um instrumento que tem que ser aplicado para que você efetivamente apure a variação patrimonial positiva efetiva a materialidade do imposto de renda da contribuição social e não há dúvida que a compensação de prejuízos fiscais é sim direito do contribuinte porque se não fosse direito do contribuinte nós não teríamos há quase 20 anos legislações que estabelecem programas de anistia e que permitem aproveitamento de prejuízo fiscal inclusive para quitação de dívidas públicas como mencionado anteriormente existe o demonstrativo de gastos tributários que é justamente o resultado da obrigatoriedade imposta pela constituição e pela lei de responsabilidade civil para que a união divulgue benefícios incentivos isenções remissões nunca em tempo algum a compensação de prejuízos fiscais constou como efetivo benefício houve infringência portanto a lei de responsabilidade fiscal a constituição evidentemente que não portanto o que nós temos é que a limitação quantitativa no aproveitamento do prejuízo só deveria ser entendida como constitucional sob a condição de diferimento no tempo e portanto de continuidade da pessoa jurídica não é por outra razão que o CARF o Conselho Administrativo de Recursos Fiscais alguns anos atrás quando apreciava a questão da trava de 30% e é verdade entendia que ela era aplicável fazia a diferenciação entre situações de continuidade da pessoa jurídica e descontinuidade não é por outra razão que o próprio STJ quando concluiu pela legalidade ou pela aplicação da trava também fez essa diferenciação e claramente estabelecia como condição para aplicação da limitação quantitativa a continuidade da pessoa jurídica portanto eu vou ser muito breve como disse é uma tarefa ingrata trazer elementos além do que foram trazidos pelos meus antecessores mas o objetivo dessa sustentação e da atuação como amigos nesse caso é pugnar pela aplicação da técnica de interpretação conforme a constituição a este julgamento a necessária delimitação de fatos e fundamentos a que se aplica a tese até porque numa situação especial de extinção da pessoa jurídica certamente existirão argumentos fundamentos que deverão ser submetidos não somente a esta corte mas também aos peros tribunal de justiça que nunca foram objeto de contraditório aqui e que evidentemente esta decisão não se estenda a situações específicas que não foram submetidas a esse colegiado e por fim na eventualidade de que haja declaração de constitucionalidade da trava de 30% que fique expressamente consignada a necessidade de diferimento de compensação desses prejuízos e de continuidade da pessoa jurídica para que essa constitucionalidade se imponha muito obrigada agradeço a doutora Cláudia Maria e como havia informado anteriormente vou suspender o julgamento desse recurso extraordinário e diante das pautas que estão previstas para amanhã na outra semana continuidade da homofobia por exemplo amanhã questões relativas à área econômica verificando aqui a agenda e dialogando com o eminente relator vamos realocar a continuidade do julgamento para o início da sessão do dia 27 de junho que é uma quinta-feira às 14 horas agora teremos o lançamento em seguida do anuário da justiça estão todos convidados e agradecendo a presença de todos declaro encerrada a presença de sessão e aí Tchau, tchau.